Então, só pra gente ficar ligeiro em nossa situação, essa madrugada, essa madrugada agora eu recebi uma chamada ali na rua Piracicaba, no centro do Guarujá, e quando eu cheguei lá eram três meninas e um rapaz, tá? Todos eles com aparência de ricos, né? O prédio que eu peguei, eles eram prédios de luxo, de alto padrão, e o destino deles eram dois destinos, o primeiro destino era no ferry boat, que é a balsa, a travessia que atravessa pedestres entre Santos e Guarujá, na barca, e o outro destino era na enseada, o destino final, o rapaz ia deixar as três meninas na barca e o rapaz ia pra enseada, o destino final dele, beleza. Isso era por volta das três e meia da manhã, trânsito livre, eu não tava com o carro muito devagar, não tava assim, em alta velocidade, velozes e furiosos, mas também não tava devagar. O que aconteceu? Quando eu fui fazer a curva, quem conhece aqui sabe onde eu tô falando, você sai da Demar de Barros, pra você entrar na rua do estaleiro que dá acesso à barca, ao ferry boat, uma das meninas simplesmente abriu a porta do carro e se jogou do carro, com o carro em movimento, não muito devagar, essa menina apagou na hora, meu, a gente desceu no carro, foi mó barulheira, foi mó enxame, e eu comecei a falar com as amigas dela, chama o SAMU, chama o SAMU, ah, eu não sei o número, é 192, pô, chama o SAMU, chama o SAMU, elas não queriam chamar o SAMU de jeito nenhum. Aí quando eu ameacei que eu ia chamar, elas pegaram e, graças a Deus, a menina deu uma respirada, sabe, e acordou, porque ela caiu desmaiada, estribuixada no chão mesmo. Eu pensei, na verdade, que ela tinha até morrido naquela hora, o joelho da menina ficou horrível, eu tô arrebentado o joelho dela, beleza. Quando ela se levantou, as meninas, ainda bem, porque nossos pais não sabem que a gente tá aqui. Aí eu falei assim, pô, três e meia da manhã, imagina, filha de rico. Aí eu falei, vocês são menores de idade? Somos os quatro, meu, as três meninas e o rapaz, ambos eram menores de idade. Então, por aí, você tem a noção do perigo. Agora, imagina, se passa a polícia na hora, a polícia me para, e se aquela menina morre? E se aquela menina morre? Eu, três e meia da manhã, com quatro menores de idade dentro do meu carro, tudo filho de rico, até eu explicar que 19 não é 20, mas eles poderiam culpar que foi o meu carro que tava quebrado, que a porta abriu sozinha, sei lá, não sei. Mas é muito arriscado, muito arriscado, muito cuidado quando for levar aí jovem, é bom dar uma avaliada, se tiver possibilidade, antes de destravar a porta do carro, você primeiro perguntar se são maiores de idade, porque hoje esse pessoal parece que toma algum tipo de alimentação, que eles ficam grandão, né? Essas meninas, o corpo, tudo bem feita de corpo, eu não imagino aqui eram menores. Aparentavam ter 19 anos, 18, por aí, né? E até o moleque era menor de idade também, o moleque ficou com mais medo, chorou, inclusive. Ai, meu pai não pode saber isso. É complicado. Então, assim, graças a Deus a menina não morreu, se machucou bastante, mas não morreu, né? E eu fui embora e deu tudo certo no final. Mas poderia... Poderia ter me dado muito mal. Então, que isso fica de exemplo aí pra nós, tá? Cuidado aí, vocês motoristas aí, esse alerta é muito importante.